E aí pessoal do meu canal, beleza? Pessoal, pra quem chegou agora e não assistiu os outros vídeos passa lá e assiste os outros vídeos, os vídeos tão épicos hoje mesmo eu gravei um vídeo eu tô aqui com mais meu amigo Gabriel e mais meu irmão aqui, ó e aí galera, beleza? Pessoal, hoje nós vamos gravar um desafio nós três aquela mesma ribaceira que eu pulei naquele dia no desafio da bosta nós vamos gravar pulando nós vamos ter que pular os pulos mais radical que nós puder, só pra vocês dois pular ó, último penúltimo então vamos lá pessoal, pular, bora bora desce um aí pra eles ver a altura choveu aqui pessoal no sítio e tá mais fundo desce, olha, pra mostrar que tá te cobrindo dá pra nós dar uns pulos bem loucos aqui, ó desce aí Gabriel, alguém? ah, eu desço pulando ó lá meu amigo, lá embaixo é porque ele é pequeno quase tá cobrindo ele mas a água tá mais ou menos assim, ó acima dele tem um metro e setenta e cinco algo assim tem mais ou menos uns um metro e oitenta de fuduro aí essa água aí vem Gabriel, vem cá Gabriel dá pra dar uns pulos radical mesmo virar a câmera aqui peraí pessoal, eu sou o primeiro a pular aí Adrio, ó é tipo assim, cada um dá um pulo e o outro tem que imitar o pulo do próximo tá entendendo? é, mas vai por calma ou tem que fazer melhor eu vou tentar fazer o pulo normal mesmo é eu agora, né? pegou, né? pegou vai lá Gabriel ele tá com medo de se afogar fica lá embaixo se você tá com medo de se afogar, velho não pula vai me tatuza hum é vou fazer melhor vai Adrio galera vai lá no meu canal é Adrio, Zé, Vlog se inscreve lá, beleza? aqui ó um bom pulador tem um bom seu óculos vai perder dentro d'água bom pulador agora é a vez da lombriga vai vai logo, deixa ele alinhado ou pula um pulo, tá ligado? normal, igual nós pulamos ou pula um melhor pra ganhar essa pontuação não acredito que tu fez esse showzinho todo pra pular uma porra dessa da hora vai sobe tu também, Gabriel tu não pula vai, é a minha vez no o chato da pega tá gravando? tá tipo, tem que pular e ficar lá, velho é o que, Zé? tem que pular e ficar lá e quem vai filmar pela nossa pontuação? ai mesmo ai ó um 360 ai caraca, velho a cor que entrou foi toda ai que puta deixa eu contar a música pra vocês e lembrando, Gabriela galera nesse rua aqui eu gosto de passar muito mega loudon vai, vai tem que fazer um 360 viu, Gabriel? ou melhor que melhor? ou 360 ou melhor? vou tentar fazer um 360 por isso vai lá vai logo, vai logo tu fez o que, Cidrin? vai lá, Adrio pessoal e lembrando meu Facebook antes de eu postar o vídeo no Youtube eu falo pro pessoal lá do Facebook ó pessoal vou postar um vídeo agora então quem gostou dos vídeos vai lá no meu Facebook também Instagram é Sidney Michael bota o óculos lá bichado bota o óculos aqui no chão sai debaixo, Gabriel Gabriel vai, pula oxe que pega foi isso? é um é um, Adria igual ou melhor isso aí é o que? é um igual ou melhor pega você lá filma aí e se filma depois o mergulho tá filmando? tá tá tem onda, Adria tá galera, a vingança aqui pega 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 bateu no queixo agora a gente pula o mergulho se fosse o pulo se fosse terra mesmo olha o mergulho olha esse mergulho, Gabriel ó trolagem olha aí, Gabriel olha aí, galera olha aqui, por aqui 24 horas e rita meu irmão olha o brinco o brinco dele, Zé minha orelha tá com o brinco, pô aí tô se puxando aí, galera se gostou da minha vingança dá um like e se inscreve aí, beleza? valeu, valeu, valeu vingança de que, Leandro? dá-lhe nele, dá-lhe nele, Sidney tá com ele, velho tá com ele ele tá com ele eu não tô nem pessoal o vídeo foi esse, ó se inscreva aí no canal e dê um joinha porque o YouTube só notifica vídeo pra vocês se vocês dê um joinha e, ó Brute Brute Zul